Atenção emissoras, em 5 segundos, formação de rede nacional. Madrugada Nacional, apresentação Adeuson Alves. Atenção emissoras, em 5 segundos, formação de rede nacional. Atenção emissoras, em 5 segundos, formação de rede nacional. Gente, a portada perdeu o sono só porque sentiu saudade. Rádio Nacional Música O brasileiro, quando ele chora, é entusiasta. Quando cai no samba, não fica bafado. E é um desfacado quando chega no falante. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir. Ainda mais de cavaquinho, como um bandeiro, um violão, uma marcação. Atenção emissoras, em 5 segundos, formação de rede nacional. Música Depois do futebol, como ocorre sempre nas madrugadas, de quarta para quinta-feira, a gente entra, às vezes um pouquinho depois, agora não, está até em cima da hora, está certinho, né? E o choro do Valdir Azevedo, sempre ele, com o Ademilde e Ronaldinho do Cavaco, essa brasileiração do som da Rádio Nacional, Nacional do Rio, Nacional de Brasília, Nacional da Amazônia e do Alto Solimões, esse imenso guarda-chuva, mais o ebc.com, que é a internet, que aí cobre realmente tudo. Então, os ouvintes, desde lá de cima, lá da Comieira do Brasil, lá em Tabatinga, na fronteira com a Colômbia e com o Peru, descendo até o Chuí, ou do Uiapoque ao Chuí. O Uiapoque está acima de Macapá, onde o Amazonas entra no mar. Então, um pouco acima estão as Guianas, né? O Suriname e depois a América Central. E o Chuí, lá embaixo, na Antártida, na Argentina, que o som pode chegar até lá. Ainda mais região de temperatura baixa e tal, a propagação do som é bem melhor. Bom, então, o quarteto completa-se com os amenezes, dando um recado do garoto, que é o seu ídolo, seu mestre. Até lá.